Eu só quero meu filho só, moço. Tá bom, eu só quero meu filho. O desespero de uma mãe que viu o final de semana se tornar um pesadelo. O filho dela, David Nandorf Neto, de 22 anos, se afogou no domingo, na Praia do Lé, que fica em Guarapari. Antes disso acontecer, a família comemorava o aniversário da Cíntia. Meu aniversário foi dia 12, como ele estava trabalhando, a gente comemorou no domingo. Foi sexta-feira, a gente comemorou no domingo, porque ele estava muito feliz, tirou bastante foto com a gente. Aí decidiram ir tomar banho lá no Lé, porque ele gosta muito de praia. Mais tarde, David, o irmão dele e o tio foram à praia. Entraram no mar. A partir daí, a aflição da família teve início. Foi coisa muito rápida. Só foi ele entrar na água, ele e o irmão dele mais novo, o Juan, estava se afogando também. Mas só que o Juan levantava e subia, levantava e subia, e descia. Ele não. O que chama atenção nessa história é que o tio, recém-chegado de Portugal, ele conseguiu salvar o sobrinho mais novo. Mas não conseguiu salvar, infelizmente, o David. Aqui está a família toda na região, olhando para o mar o tempo inteiro, só que esse tio não veio para cá. Ele está em casa, está muito triste, está transtornado. Ele se culpa por não ter conseguido salvar o David. Ninguém conseguiu porque tinha uma boca. O mar fez uma boca de onda e puxou ele para baixo. Quando a senhora ficou sabendo disso, a senhora estava em casa? Estava em casa com a minha família, com a minha outra família. Todo mundo veio para a praia. Desde domingo, os parentes só olham para o mar, esperando alguma resposta. A família acredita que David possa ter sido levado para esse lado da costa, na altura de Ponta da Fruta, em Vila Velha. No dia do afogamento, as buscas começaram. Casada há dois anos com David, Gabriela reclama dos trabalhos. O corpo de bombeiro veio ontem, logo depois, eles fizeram umas buscas superficiais, fizeram a corrente humana, que eles falam, falaram que não dava para entrar, o mar estava tudo, estava agitado. Eles só entraram? Eles fizeram realmente só uma corrente humana no raso para ver se o corpo poderia estar ali. E hoje, eles conversaram comigo ontem, falaram que sete horas da manhã eles estariam aqui. Eles não vieram. Quem veio foram duas mulheres num quadriciclo. A gente juntou mais de 15 pessoas para ligar para o corpo de bombeiro. Eles falaram que estava vindo, está vindo, está vindo e eles não vieram. Estamos aqui até agora, 4h15, esperando o corpo de bombeiro. Pouco mais de 24 horas e até agora nenhuma informação, nenhuma notícia. A família está muito aflita, está se concentrando aqui nesse ponto, na Ponta da Fruta, exatamente, para ver se consegue descobrir alguma coisa. O que chamou a atenção também foi um fato que aconteceu agora pouco à tarde. O pai, os familiares também estão por aqui e aí eles viram algo se movimentando no mar. O pai que estava passando de moto aqui pela areia, para ver se achava alguma coisa, parou, entrou dentro d'água e percebeu que na realidade era uma tartaruga. Então, qualquer tipo de movimentação diferente do que eles estão acostumados no mar, já é motivo e esperança de que possa ser o David. A equipe do Salva Mar de Vila Velha, que atua junto com o Corpo de Bombeiros, explicou que desde domingo está nas buscas. Nesta segunda, os trabalhos começaram pela manhã. Hoje, a partir das 6 horas da manhã, a gente já tinha uma equipe em terra. Às 9, chegou o quadriciclo, chegou a embarcação, a gente iniciou uma busca um pouco mais robusta. A nossa equipe de mergulho estava empenhada em uma ocorrência em Linhares. Então, eles encontraram um corpo lá e aí, assim que eles disponibilizaram, eles vieram para cá. Também não foi possível adentrar o mar pelas condições do local. Questionamos a equipe sobre o uso de helicóptero. A aeronave só deve ser utilizada a partir desta terça-feira. A partir de amanhã, com as chances maiores do corpo emergir, a gente vai empenhar um pouco mais de recurso, como a aeronave, como o drone. A gente já está se mobilizando para poder fazer esse reforço nas buscas. David iria completar 23 anos no próximo dia 18. O mês de abril, que deveria ser de festa para a família, está sendo de angústia e de olhos atentos no mar, como o irmão que estava junto com ele na praia e conseguiu se salvar do afogamento. O tempo todo de olho, esperando.